Um homem de 36 anos foi morto pelo irmão na noite dessa quinta-feira em Belo Oriente. O crime ocorreu no distrito de Perpétuo Socorro, em Cachoeira Escura. A vítima é Clemilson Lopes Valadares e foi morta a golpes de facas e pedradas. A polícia militar foi acionada após o crime e também chamou o SAMU que constatou o óbito. Testemunhas disseram que o autor fugiu de carro, uma pessoa o aguardava e eles seguiram em direção à BR-381. A polícia então montou uma perseguição e os militares conseguiram prender esse homem na BR-381, perto do bairro Águas Claras, em Santana do Paraíso. Ele confessou o assassinato. O autor disse que ontem recebeu uma mensagem de parente contando que o irmão, vítima do homicídio, estaria roubando, furtando bens da mãe e também teria a empurrado após uma discursão. Segundo o autor, o irmão é usuário de drogas. Ele saiu de casa, o autor saiu de Timóteo e foi para o distrito de Perpétuo Socorro com a intenção de matar o irmão para que ele parasse de causar problemas à família. Então o autor e também o homem que deu carona até Belo Oriente foram levados para a delegacia de plantão. Voltamos ao estúdio.